Acordei a manhãzinha Eu vou provar E a hora de pescar Eu vou provar Quem derrubou papai na minha surda Eu vou provar Quem não tem paz como eu Eu vou provar Amanhã é dia santo Eu vou provar Dia de corpo de Deus Eu vou provar Quem derrubou papai na minha surda Eu vou provar Quem não tem paz como eu Eu vou provar Pescador é hora É hora de camaiar É céu, é mar, é terra Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Pescador é hora É hora de camaiar É céu, é mar, é terra Nós comagreta Eu vamos sucar Eu vou provar Eu vou provar E oito Que nós comagreta Por que nós comagreta Eu summaraba Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que foi que trouxe Para levar Para a dona Janaína Lá no fundo do mar Corrente de ouro Pra justificar Para a dona Janaína que é a moça bonita O que foi que trouxe Para levar Para a dona Janaína Lá no fundo do mar Corrente de ouro Pra justificar Pra dona Janaína que é a moça bonita Graças a Deus Ora meu Deus Luvado seja Deus Ora meu Deus Graças a Deus Ora meu Deus Luvado seja Deus Ora meu Deus Eu e eu Eu e eu Não veja E por que não eu Não sei nem E por que não eu Não sei nem Não veja E por que não eu Não sei nem Música 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 Música